Oi pessoal, meu nome é Cris e eu estou aqui para falar do monk. Eu acabei de chegar nos 90 com a minha monk, monge, e eu achei muito legal curar com o monge e eu achei que eu queria dividir minha experiência com as pessoas, porque as vezes no jogo as pessoas perguntam ai meu, como é jogar healer com o monk, não sei o que, se está gostando. Nossa, é muito bom. Eu estou com um spec Mistweaver, que seria testilão de alguma coisa em português, peraí que eu não me lembro. Tercelão da névoa, então é monk, Tercelão da névoa, a classe monk, ela pode ser, você pode criar um monk com quase todas as raças, né, com exceção de Worgans e Goblins, por que não Goblins, ai meu Deus, mas enfim, né, Pandaren, eu queria ter uma panda e ai eu não sabia o que fazer, né, por que eu jogo DPS. Então, decidi criar uma Pandaren monk. E no começo foi muito difícil, porque você tem que bater, né, não pode começar curando o buraquinho, ai você tem que bater e DPS com monk, eu achava meio complicado ficar rolando no chão e não sei o que, mas ai eu descobri o jab. Jab é muito legal que você bate, né, e ai você pode também dar uns tapão nos bichos com o Tiger Paul. E o melhor de todos, eu acho, pra mim, é esse raiozinho aqui, que é o Franklin J. Lightning, ele, você pode atacar de longe, então ele ajuda bastante no DPS. Então, é, enfim, monk é muito legal, por que você pode curar, mesmo se você for o pior healer do mundo, nunca, nunca deu certo com nenhuma classe, não sei, com monk não tem como errar, é a melhor, eu acho que eu tentei priest e não me identifiquei muito, mas assim, com monk eu gostei muito, por que você pode entrar numa dungeon, você pode entrar chutando tudo com spinning cake e ao mesmo tempo você cura, entendeu? Então, é muito legal, mas enfim, tem umas, umas coisas bem interessantes, assim, na, nessa classe, né? E, bom, enfim, é, o healer, é, você usa leather e ai você, o, o atributo primário seria intelecto, mas você quer focar mesmo em spirit, porque o spirit te ajuda a, com mana, e, deixa eu ver que mais aqui, que eu posso falar, ah, não sei, antes, na verdade eu queria falar mesmo das habilidades, porque eu achei muito interessante, né? Ah, com monk você usa, o segredo é você criar ti, geral ti, né? E, ti é isso daqui, né? É, e ai você cria o chazinho, que é o mana ti, que você consegue se manter, ah, forte, ah, nas lutas, nos seus desafios e tal. Ah, então, pra você criar ti, né? Você tem o renew miss, que é uma opção que você usa, e, ai, além de curar as pessoas, ah, os jogadores que tem em volta, assim, ele é, ele gera o ti, que aparece aqui, quando você tem quatro ti, você tem a oportunidade de, você tem a oportunidade de usar o uplift, que também cura o pessoal redor. Agora, uma coisa bem legal, seria, ah, Jade Serpent Statue, que, ai, quando você tem um alvo aqui, vamos usar esse warrior, esse orc aqui, comum, um exemplo, ai, olha só, que legal. Tá vendo? Você manda essa energia que foi aqui do orc pra estátua, da estátua pra você, fazer, é muito legal, e, além disso, ele cria o ti, que, ai, te dá a opção de você usar o enveloping mist, ai, você cura o cara, entendeu? E já volta lá, toma o seu chazinho, entendeu? Volta lá, usa o renewing mist e começa tudo de novo criando o seu ti, ai, você também pode usar o uplift, duas vezes que ele vai criar o mana pra você, mas, ai, você precisa de quatro ti, entendeu? Mas, enfim, a rotação é essa, você vai criando o ti, tomando o chá, criando o ti, usando as habilidades, essa aqui é o sui mist, né, que você usa, e ela cria 30%, ela gera o ti com 30%, você fica no cara, assim, o tempo todo com o sui mist, você vai ficar curando, pá, 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 curando o tempo todo com o sui mist, criou o seu ti, ai, você vai lá e usa uma das outras habilidades que você, que você tem pra você criar o seu chazinho, não pode esquecer de tomar o chá, clica aqui, ó, cura o cara, além de comer o cara, você cria um mana tea, toma o seu chazinho, recupera o seu mana e continua. Também tem uma outra coisa legal que é o surging mist, surging mist é, assim, a melhor coisa que já inventaram, não sei, eu não sei como, não sei das outras classes, assim, a melhor coisa das outras classes, com certeza deve ter melhor coisas, melhores coisas de outras classes, mas, pra monk, assim, nossa, eu não sei quantas vezes, assim, quem que tava lá com 1% de vida, eu vou lá e, bam, clico aqui, ó, no surging mist e o cara ressuscita, assim, literalmente ressuscita o cara de morto, o cara vai lá, se joelha na sua frente, ó, você é o melhor do mundo, nossa, monk, é o melhor pra curar, não tem, não tem erro. E outra coisa que eu adoro também é o Life Cocoon, ele, bom, eu adoro tudo, mas, assim, o Life Cocoon, ele cria uma, uma força, uma energia, assim, em volta da sua target, então você tem várias opções de curar o grupo e não deixar quase ninguém morrer, só um imbecil mesmo que fica lá em cima das bolsas, eu não sei quem, que não sai, não sabe jogar noob, que você, que vai morrer, porque é muito difícil você deixar alguém morrer, tem muitas opções de curar. Ah, outra coisa também que é legal é o Revival. Revival é, é assim, vai, vamos supor que tá uma luta, assim, todo mundo com 50% de vida, entendeu, e você não sabe o que fazer, ai, que pra tomar pra perto, quem eu salvo primeiro, eu preciso salvar o tank, não sei o que, não sei o que, aí nesse momento você vai lá e usa o Revival. Usa o Revival, bam, cura todo mundo ao mesmo tempo, entendeu? Então, é, enquanto isso você vai, é, você vai tomando seu chazinho, criando seu, seu mena, criando sua mena pra você continuar no jogo. Uma coisa também que é legal é você usar essas bolinhas aqui, entendeu, três de cada vez, que aí você, se você tá numa situação que, ai, tá sendo atacado muito, não sei o que, e aí você corre pra cá, corre pra lá, e cria essas bolinhas aqui, ó, que é o Healing Sphere, aí você, além de ter a opção, que é o Spell Harm, que cura, que te cura, é, você também tem essa opção, assim, que é o Healing Sphere, que você pode colocar aqui nos lugares, aí você corre, entendeu? Ai, tô com 90% de vida, eu vou correr aqui e me curar. Ai, ou então, qualquer um que tiver, ah, DPS, qualquer um, é, vamos supor que, ah, os caras aqui estão, o Tank tá com 50% de vida, os caras aqui estão com 60%, 70%, aí você vai lá e coloca as bolinhas nele, entendeu? E aí já ajuda a curar também. Bom, enfim, eu só queria mesmo falar, ah, dar um feedback no Monk Mistweaver, porque eu acho muito legal, muito poderoso curar com Mistweaver é sensacional. Ah, então, era só isso, eu acho que uma outra hora, meu primeiro vídeo, eu nunca fiz isso antes, então, uma outra hora, quando eu, ah, quando eu me sentir um pouquinho mais, ah, confortável com a situação, eu vou gravar de dentro de uma Dungeon, curando, assim, a ação pra, pra vocês verem como que é legal. E, sei lá, também queria opção, ah, opinião de outros Monks, que, que tão usando Mistweaver, né, pra, sei lá, quem deve trocar ideia, o que que é melhor, o que que não é melhor. Eu tive que descobrir como, como eu tava no começo morrendo, ah, morrendo não, perdendo muito menos, né, né, porque, é, usava tudo, o, as vezes que eu não tava conseguindo criar, ah, o meu chazinho pra ficar tomando, né, aí eu descobri outras habilidades também, você também tem a opção de usar o seu tea brew, que você clica aqui, bem, ele já te dá os seus quatro tea pra você usar uma habilidade, e já criar o seu chazinho aqui, aí você já toma, vai ter a, e já recupera a mena. Então, enfim, é isso, jogar com o Monk, é, você saber, ah, usar tea, você meio usar as habilidades de vão criar tea, que vão fazer o seu chazinho aqui, que é o mena tea, pra recuperar o mena. Enquanto você estiver recuperando o mena, você não tem erro, vai continuar curando, assim, melhor do que ninguém. Todo mundo vai te adorar nas dandes, no grupo, vão te chamar pra ajudar de novo, e você, se tiver upando, então, assim, quiser upar rápido, faz isso, porque um bom healer não se dispensa. Então, o pessoal vai te chamar de novo pro grupo, ninguém vai querer largar de você, vão ficar com você até chegar no 90, mas, enfim, é muito legal, sensacional mesmo o Monk Mistweaver. Então, pra quem tá querendo testar, não é uma má ideia, não, tá? Então é isso, é... Espero que ajude essas dicas e, sei lá, qualquer coisa, qualquer coisa até uma outra vez. Beijos!